Olá, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Eu aqui com a minha família estamos todos isolados, tentando viver essa situação tão estranha. Eu estou hoje postando algumas coisinhas para vocês, vai começar a semana número 2. Espero que vocês tenham tido, em algum momento, estudado essa matéria, visto esse período imperial como um período importante. E eu queria hoje só direcionar um pouquinho o nosso trabalho para a gente começar a semana número 2. No material de vocês, na unidade número 1, a gente teve a oportunidade de estudar um pouquinho a crise do Império. Como que o Imperador Dom Pedro II começa, a partir de 1870, a sofrer uma série de pressões derivadas dessas insatisfações que existiam na sociedade brasileira. Elas vinham desde militares, como a gente viu. Muitos grupos do exército estavam contra o Imperador, principalmente pela questão salarial, depois da Guerra do Paraguai, principalmente. Tínhamos também até a igreja, no conflito com a maçonaria, como a gente viu, também em oposição ao Imperador em algum momento, e principalmente o setor cafeíro no Brasil. Os cafeicultores brasileiros, em algum momento, principalmente os paulistas, se incomodavam bastante com a figura do Império, principalmente porque consideravam que havia uma demora excessiva na questão da abolição da escravidão, e principalmente porque exigiam ou esperavam do Imperador ou do governo medidas um pouco mais interessantes aos estados, principalmente ao estado de São Paulo. Por isso que nasceu aqui em São Paulo, em 1874, um partido chamado Partido Republicano Paulista, basicamente formado por cafeicultores paulistas, que começam a, de certa forma, criticar o Império e exigir uma nova forma de novo regime político no Brasil, que a gente vai chamar de República. Essa situação se consolidou com um golpe, no dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca derrubou o Imperador Dom Pedro II. Nós pudemos ver isso no vídeo que eu passei para vocês, uma situação bastante curiosa, insólita, que vocês puderam ver no vídeo, e principalmente a partir desse momento que a gente vai presenciar essa grande transformação, a minha discussão hoje é querer discutir um pouquinho o que é esse regime, esse regime republicano que vai nascer no Brasil. Então, o nosso objetivo da aula da segunda semana é estudar um pouquinho a primeira experiência republicana que nós tivemos aqui no país. A gente chama esse período de Primeira República. Alguns chamam de República Velha. É um termo que foi usado pelo Getúlio Vargas em 1930 para poder se referir a esse regime republicano que existiu antes dele. Esse período, que a gente chama de República Velha, ou Primeira República, ele começa em 1889, com a Proclamação da República, e se estende até o ano de 1930, quando o Getúlio Vargas, o governador do Rio Grande do Sul, derruba o último presidente, Washington Luiz, iniciando a Era Vargas. Esse período é marcado por uma divisão. A gente vai fazer essa divisão para facilitar a nossa vida. Há um período que vai de 1889 a 1894, que a gente chama de República da Espada, e um período que vai de 94 até 1930, que a gente chama de República Oligárquica. Nessa primeira explicação, que a gente vai ter na aula número 1, nós vamos estudar um pouquinho esse período da República da Espada, que é o período onde nós tivemos os dois primeiros presidentes da República, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, dois militares que governaram o Brasil. Nesse período, as eleições eram indiretas e o poder ficou na mão desses militares. Por isso, o termo República da Espada. Nesse período, ocorrem uma série de mudanças que vão transformar bastante a vida política e social no Brasil. Principalmente a partir de 1891, quando, durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, é promulgada a primeira Constituição Republicana no Brasil. Essa Constituição, como a gente vai ver aí no seu texto, muda demais a forma com que o Brasil vai se organizar politicamente, iniciando a República. Uma coisa que a gente sempre vai ter que colocar na nossa cabeça é o que é uma República. O que caracteriza isso? A gente vive até hoje em um regime republicano, de cunho presidencialista. Nós temos um presidente da República, que é o nosso chefe de Estado. Mas o que caracteriza a República? República é uma palavra que surgiu lá na Roma Antiga e que significa coisa de todos, coisa pública. A ideia de uma República é entender um pouquinho que esse regime pressupõe que existem coisas, ou seja, nosso governo principalmente, que não pertencem a uma pessoa, não tem um dono. Todos nós somos donos disso. Isso significa, portanto, que governar é um ato público. Ocupar um cargo público é um cargo que não pertence a alguém, mas a todo mundo. E como pertence a todo mundo, todos nós somos responsáveis por esse cargo. O regime republicano surgiu no Brasil em 1889 e existe até hoje, encerrando o período monárquico. O problema é que a gente tem várias formas de república, vários projetos de república. E todos eles partem basicamente de duas coisas diferentes. Uma, qual é o poder do presidente? Nós devemos ter um sistema onde a gente escolhe um presidente e dá-lhe amplos poderes? Ou nós devemos, por exemplo, limitar esses poderes, controlá-los? Quanto mais poder, mais centralizado está na mão do presidente um regime republicano, maior é o autoritarismo nesse período. Quanto mais descentralizado, quando a gente tem divisão de poderes, quando a gente tem uma divisão por estados, que é o sistema federativo, nós temos uma maior distribuição desse poder e, portanto, uma maior possibilidade de diálogo e de debate. Então, existem repúblicas que são mais autoritárias, repúblicas que são mais democráticas. A outra questão diz respeito principalmente à questão da representatividade. Quem escolhe o presidente? Quem escolhe os governadores? Quem escolhe? Os deputados? Os senadores? Os representantes do governo? Quem é? E somos nós, eleitores. Durante a época do Império, nós percebemos que o sistema eleitoral era bastante restrito, tendo em vista que ele não permitia, principalmente, que mulheres, escravos e, principalmente, indivíduos que não tivessem renda, que era o voto censitário, pudessem participar do sistema político, votar ou ser eleitos. Na República, principalmente na Constituição de 91, isso vai mudar um pouco, mas não muito. Vai mudar principalmente porque o critério eleitoral altera essa situação, principalmente no que diz respeito ao voto censitário, ao voto por renda. Perceba no seu estudo, na sua leitura, o que aconteceu nessa mudança. Quem é que passa a ter direito a voto no Brasil e quem não pode ainda votar no Brasil? Como isso vai mudar e se a gente vai ter, de certa forma, um sistema que a gente pode chamar de democrático, considerando que todo mundo tem direito ao voto, ou nós teremos ainda a manutenção de um sistema oligárquico, que é quando você tem uma minoria que tem esse direito, tirando esse direito dessa ampla maioria de cidadãos brasileiros. Isso tudo é uma grande discussão sobre a república. O que eu vou pedir para vocês hoje é que vocês leiam o texto de vocês, o material de vocês, procurem, de certa forma, compreender, entender esses conceitos. Eu deixei para vocês algumas perguntinhas no blog para que vocês possam refletir um pouco do que vocês leram ali também. Tentem colocar isso por escrito e apresentem dúvidas. É a partir da dúvida, principalmente, a gente agora nessa distância, é a partir da dúvida que a gente vai poder saber se vocês estão entendendo direito o que está acontecendo, onde a gente vai chegar, como que a gente pode voltar. Então, dê uma olhada, leia e comente. Não esqueça que a gente está distante, mas a gente está junto. A gente ainda precisa estar juntos. Sozinho, ninguém aprende nada. Tá bom? Então, leiam, estudem, se preparem e, principalmente, se cuidem. Tá ok? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.